E olha a linha, eu tô molhando em outro lugar bem longe E eu fiquei sabendo que o palhaço tirou férias Ele não vai aparecer aqui nunca mais E eu vou mostrar pra vocês como que tá participando da minha casa Só que antes, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like E também inscreva no canal antes de eu guardar todos os meus brinquedos Vocês estão preparados? Olha só, lá vou eu hein Vou pegar aqui a minha casa, esse ringue e também meu coelhinho E eu vou guardar tudo aqui Aí, tudo guardado E aí, vocês conseguiu? Deixem nos comentários E agora, vamos lá ver aqui a nossa casinha pelo fora Ó minha casa pessoal, tô morando num lugar bem legal Não dá pra ver nada, tranquilo Ah! Zé, recorde o que é isso, Sessônia? Olá, bebê Nossa, pera Meu Deus, eu acho que não é do mal, pessoal Olá Quem é você? Eu sou o It, a coisa Mas a sua voz não é assim, você tá com a voz do mal Eu sou do mal Você é o palhaço do mal Que todo mundo tem que falar? Ah, não Meu Deus, seu helicóptero Sai fora, seu palhaço Olha o que eu vou fazer com este porco Sai Sai Toma aqui, porco Não, não mata Não mata Olha que sobrou o dele Luzes Mas e por que você tá fazendo isso, seu palhaço? Porque eu sou do mal Cadê o outro palhaço antigo? Devolve ele Ele tá de férias Eu não quero... Ai, feio pra minhas costas aqui Eu não quero saber Eu quero outro palhaço Devolve o outro palhaço É... Eu quero que você devolve o outro palhaço Ele não tá aqui Infelizmente não vai ser realizado o seu pedido Então eu vou embora Sai daqui Sai da minha casa Tô usando o pai Igual quanto a palhaço, viu? Eu preciso da sua ajuda Da minha ajuda Se você é do mal Você não precisa da minha ajuda Você pode desembola Preciso sim Mas o que que aconteceu? Eu preciso que você me ajude Ah... É... Pra deter a Ladybug Ela tá vindo me atacar Ah, eu vou me juntar com ela e ajudar ela Você vai ajudar? Vou ajudar Então eu vou ter que te matar Não! Ai meu Deus do céu Você é uma polícia Você é uma polícia Ai... Oi, seu palhaço Você decide Ou morre ou me ajuda E por que que você não consegue se defender sozinho, hein? Ai, é muitas São muitas delas São... Eu vou ter que proteger o palhaço do mal, pessoal Eu vou proteger coisa nenhuma Quando ela chegar Eu vou ajudar ela a matar ele Você vai ver só É... Tá bom! Então eu te ajudo, seu palhaço Ajuda mesmo? Eu ajudo, vai Eu ajudo Acho bom Eu ajudo Porque... Eu... Se eu ajudar você Você fica do bem? Uh... Talvez Então tá Então tá Então tá Eu vou acreditar em você Vou acreditar na pessoa Ele vai ver só É... Vamos, vamos Vamos procurar um lugar Que a gente precisa fazer uma base Pra se pôr dizer Tudo bem Uh... Então vai jogando as coisinhas Pode jogar tudo Tudo? Joga tudo Joga bloco Joga as picadetas As pazinhas Ai, ó Tem vários blocos pra você Nossa Você é muito afogado, viu? E eu vou te ajudar, calma Ah, você vai me ajudar? Ah, então Lógico Deleta a parte de corretamente de folgado Você só é feio mesmo Eu não sou feio É... É assim Você quer que eu minta? Eu posso mentir Não, você tem que falar a verdade Então você é muito feio mesmo Falar a verdade mentindo Você é... Feio bonito? Não Você é bonito feio? Não Então eu não sei Fala que eu sou bonito Você é bonito Aí Eu vou te matar, menina Não, não Não, você sai fora, seu peça Você não vai matar coisa Se você matar Se você matar Eu não te ajudo Ela vai te matar Aí você vai morrer também Haha Não vou morrer coisa nenhuma Porque eu vou mostrar que eu sou forte Não é forte não Você é uma pelas e uma criancinha Cara, é sua boca, seu porcaria Porcaria? Tá me tirando? É, porcaria mesmo, seu porcaria Porcaria Sua senhora Não Você é uma pelas e uma pessoa Oh, mas que brinca Eu não gosto de brincadeira Não gosta não? Não Problema seu Eu vou bater em você, menina Vem aqui Eu vou bater Corre Pessoal! Meu Deus do céu! Eu vou dar fora daqui! Eu vou dar fora daqui! Eu vou pra minha casa! Pega minha arma! Sua arma? Vem! Cadê? Ele tem que matar a verdade, pessoal! Volta! Volta aqui agora, vai! Carinha, mal! Meu Deus do céu, pessoal! Ele é louco! Ele é maluco! Que bicho maluco! Eu não sou maluco, hein? Você é o que, então? Eu sou o It, a coisa! It é a desgosta! Desgosta? Você tá me tirando? Não, você tá no mesmo lugar! Não fala assim comigo! Não fala assim comigo, eu não sou seu pai! E como eu não falo assim? Só com o It! A bosta! A bosta! It é a bosta! O painel aqui! Cadê os painel colorido? O painel colorido? Aqui, ó! Vim pegar! Cadê o painel colorido? Pode jogar aí que eu fico pego de pelões! Aí, ó! Aí, pronto, pronto, pronto! Eu vou dar... Deixa eu fazer aqui os palanauê! Pela! Pela! Opa! Aqui! Coloca tudo rosinha! Aqui também! Já terminou, menina! Ó, você para de ser folgado! Viu? Tô fazendo as coisas sozinha! Você tá com pressa? Sozinha nada! Eu ajudei você a construir essa bosta inteirinha! Você não ajudou bosta nenhuma! Acho que sim! Bosta! Não pode falar bosta! Eu já falei pra você não falar bosta! Bosta é feio! Quem falou bosta? Foi você? Foi eu nada! Prova! Prova? Prova! Prova! Vou provar! Quer ver? É! Como? Você vai provar? Assim, ó! Assim! Nossa senhora! Nossa senhora! Meu Deus! Aparece com meu tio! Ai! Nossa! Pela! Faz o seguinte! Me joga as coisas e vê se a Ladybug tá vindo! Se ela estiver vindo, eu já te protejo, hein? Tá bom! Joga tudo aí! Joga também a maçã no dia do lado! O arquinho! Isso! Arquinho! Boa! Agora vai lá fora e vê se tá vindo! Vamos! Arco aqui! Hum! Muito bom mesmo! Ai! Fez mais que sua obrigação! Obligação? Você tá tirando? Não! 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 Parece que elas estão aí já! É! Elas já se galam? Uhum! Certeza? Absoluta! Eita! Caraca! Pera que eu vou conversar com elas pro jeitinho! Você fica quieto! Eu vou pegar a minha arma! Não! Você se esconde! Oh Ladybug! Não precisa! Ai! Meu Deus do céu! Não precisa! É! Meu Deus do céu! Tá vendo! Eu vou te desistir! Elas estão me vendo com você e agora pensa que eu sou do mal igual você! Vai lá embaixo! Elas eram minha amiga! Ai meu Deus do céu! Vai lá embaixo! Oh Ladybug! Ladybug! Psiu! Eu vou ajudar vocês a matar ele! Ah! Ele não morre! Ele não morre! Você tentou me derrotar menina! Ai! Vai lá embaixo! Vai embora! Vai embora! Meu Deus do céu! Olha aí! Olha! Elas estão achando que eu estou te ajudando! Eu estou falando que eu vou matar ele! Seus... Seus... Oh Ladybug! Eu vou matar ele! Para de me matar! Nossa! Elas estão trocando de roupa! Cruzes! Não trocando de roupa? Elas estão trocando de roupa! Nossa! Socorro! Me ajuda seu palhaço! Calma aí! Eu estou me equipando! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Oi! Menina! Você é muito ruim! Vai! Mata logo! Fazer com a sua obrigação! Nossa! O senhor não está até aqui! Meu Deus do céu! Pera! Nossa! Está chovendo! Pera! 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 Eu vou ter que matar vocês! Porque vocês estão me atacando! A gente ia matar ele! Ele é o plano nosso! Ah! Vem aqui! Ele não está escutando! Dá tempo ainda! Vamos nos juntar e matar ele! Olha lá! Olha lá! Ele está morrendo lá! Olha! Ah! Vou matar ele! Ele bug! Mata ele! Ele bug! Não! Meu Deus do céu! Pera! Sua traíra! Não! Não! Eu estou matando ele bug! É ele bug! Traíra! Eu estou matando ele bug! Não! Meu Deus do céu! Pera! 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 Mata ela! Mata ela! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Eu não vou dar seu chocolate! Ele viu! Ele viu! Ele viu! Ele viu! Eu não vou te dar o chocolate! Pessoal! Eu tentei! Pessoal! Mas não dá! Ele é muito esperto! O que mais faz? Deixa nos comentários! Olha seu palhaço! Hum! Está protegido! Agora joga o chocolate! Muito bem! Seu chocolate? O chocolate! Ah! Vai ficar sem seu chocolate! Menininha chata! Hahaha! Ele foi embora! Pera! Pera! Meu Deus do céu! Agora eu vou ficar aqui! Eu vou esperar o papai e a mamãe! O palhaço bom! Esse palhaço era do mal! Deixa nos comentários o que a gente faz com ele! Pessoal! E eu vou ficando aqui! Tchau, tchau!